Quem, quem comigo vai e vem? Quem é o amigo mais legal? Eu sei que ele é bem grandão É o meu amigãozão Eu adoro correr, pular Sinto o vento me balançar Tenho medo, mas vou tentar Se eu sei que vocês vão Quem vem comigo sei tão bem Que é alguém especial E vai ficar no coração Do meu amigãozão Meu amigãozão E vai ficar no coração E vai ficar no coração E vai ficar no coração